No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma tendência que nunca sai de moda, os conjuntos femininos. Os conjuntos femininos são práticos, elegantes e podem ser usados em qualquer idade e também para diversas ocasiões. Se você está buscando dicas de conjuntos para renovar o seu guarda-roupa, você está no lugar certo. E se você deseja ver mais dicas como essas aqui no canal, é só deixar para a gente nos comentários, amei as dicas, que vamos preparar uma seleção incrível com você, com mais conjuntos super da moda e muito elegantes. E se você está gostando desse vídeo e deseja encontrar esses modelos, nós deixamos algumas dicas de lojas fornecedores para que você possa encontrar os modelos. Nós deixamos as dicas na descrição do vídeo, depois dá uma conferida lá. Invista em conjuntos de duas peças com blazer e calça ou com saia. São ótimas opções para um look elegante. Um tecido fino ajuda a dar um caimento elegante ao seu visual e deixa o seu look ainda mais bonito. Tons neutros são ótimos para looks sofisticados e versáteis. Você pode combinar um conjunto de calça e blazer com uma blusa em um tom mais vibrante, para um toque de cor e sem perder a elegância. Combine acessórios elegantes ao seu visual, como colares, bolsas e sapatos confortáveis, para um visual que valorize o seu estilo pessoal, garantindo seu conforto. Conjuntos com short pode ser o investimento perfeito para aquela ocasião mais casual. E que você precisa estar estilosa e confortável ao mesmo tempo. Tchau! 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 Tchau!